Neste vídeo farei a demonstração de funcionamento do aparelho de som automotivo tamanho 1DIN Pioneer modelo DH3UB. Temos as funções de rádio AM e FM, leitor de CD, leitor USB e também a entrada auxiliar de áudio com o dispositivo receptor Bluetooth incorporado internamente. Dessa forma integrando mais uma função e equipamento para poder conectar outros dispositivos de áudio, como o smartphone, podendo assim enviar suas músicas para serem ouvidas nos alto-falantes do veículo. Busca automática de emissoras. O Aleopoldo Cristiano de Miranda 111, no Nilo Bittencourt, diz que água do gaúcho. O Aleopoldo Cristiano de Miranda 111, no Nilo Bittencourt, diz que água do gaúcho. O Aleopoldo Cristiano de Miranda 111, no Nilo Bittencourt, diz que água do gaúcho. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 por 3 segundos. Aqui então tem um ajuste de horas, clicando para o lado volta, menu, o passo de FM, de busca, o passo de busca de AM, o tom, o bip de tom de minha agência, desliga ou liga, seria aquele tom que quando desliga a chave de ignição, ele fica bipando por alguns segundos, avisando para o proprietário tirar a frente destacável do aparelho. Aqui também podemos desligar a entrada auxiliar, que é a traseira desse rádio, e aqui uma função que é bastante muito procurada, para combinar a iluminação do rádio com o painel do carro. A iluminação pode ser vermelha ou verde. Também dá para desligar a função do subwoofer. Por exemplo, aqui a saída traseira RCA está em subwoofer. Pode deixar um subwoofer ou full range, que entra e sai. e comanda só nessa função a saída here. Esse Everscrew aqui é para deixar o título das músicas correndo no display. Quando está lendo algum arquivo de MP3 ou lendo algum arquivo dentro do USB. E voltou com a função clock novamente. Essas seriam as funções disponíveis com o rádio desligado, pressionando o botão central do aparelho. Apertando o ESC aqui que é o escape, sai dessa função e fica tudo memorizado, onde houve mudança das funções internas. A instalação interna da placa receptora de Bluetooth foi realizada da seguinte forma. Para se tratar de um item muito leve, foi fixada com fita dupla face na placa-mãe do aparelho. O local não pode ter contato com outros componentes internos. Em sequência, fiz a solda do fio preto de aterramento, depois dos dois fios azul e branco do canal esquerdo e direito de áudio, na tomada da entrada auxiliar traseira. E por fim, o fio vermelho da alimentação do ponto positivo de 5V que faz parte da alimentação do conector USB. Abertura 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL